Me dá outra imagem, atenção agora, você vai lembrar da Renatinha, a mulher que foi empurrada pela amiga de uma escada, pelo menos é a denúncia contra ela. Eu tenho a imagem aqui, essa amiga, a Valéria, tá contando agora pro delegado que ela, na verdade, brigou com a Renata e que elas rolaram escada abaixo. Aí se é uma briga, não vai ter problema. Agora se ela empurrou pra matar, aí é assassinato. É ou não é? Será que você foi orientada pelo seu advogado ou não? Sabe por quê? Tem novas testemunhas que prestaram depoimento e tudo complica ainda mais a vida da Valéria. O Armani, você teve acesso a alguns depoimentos e até do depoimento do garotinho de 8 anos que é filho da Renata que morreu. Essa criança que viu tudo, hein Armani? Boa tarde pra você também. Boa tarde, Passaia. Boa tarde a todos que acompanham o Cidade Alerta. Olha, durante uma semana de intensa investigação, a polícia já ouviu todos os envolvidos nesse caso, inclusive pessoas próximas que podem colaborar também com esclarecimentos, com informações. E a última a ser ouvida, Passaia, foi justamente esse menininho que você citou, o filho de 8 anos da vítima, da Renatinha Nunes. Ele seria a única pessoa que estava na casa no momento da queda que teria visto a mãe cair da escada. Agora, disseram pra ele que, pois ela escorregou, ela bateu a cabeça e o próprio menino corrigiu os parênteses. Disse, não, eu tava lá. Ela não escorregou. Ela foi empurrada. Como é uma criança, o depoimento desse menino foi tomado de maneira especial, com o acompanhamento de uma psicóloga, também dos parentes responsáveis, e foi uma conversa. É um depoimento bem diferente quando um adulto vai à delegacia prestar esse tipo de informação, essas declarações. Mas a polícia achou por bem ouvir o menino, já sabia do relato que ele tinha contado por parentes, então, através de parentes, de outros depoimentos, a polícia já sabia o que ele teria dito, né, pra essas pessoas, para os familiares. Mas queria ouvir da boca dele para ter certeza do que ele viu naquele dia. E ele contou que viu a Valéria no topo da escada jogando água de um balde, de um pote, na mãe dele e depois empurrando a Renatinha Nunes escada abaixo. E também, em passar a polícia, está agora. Acabou de sair o laudo necroscópico do Instituto Médico Legal, que confirmou uma lesão na parte de trás da cabeça da Renata, que morreu em decorrência desse traumatismo craniano. No corpo, não havia nenhum outro sinal de ferimento ou de lesão, segundo o laudo do IML. E pode sair, a qualquer momento, também, o último laudo aguardado pelos delegados, o da perícia, que fez uma perícia muito técnica, minuciosa, de todos os ângulos da escada, o local onde aconteceu esse incidente. Mas a morte da Renatinha é tratada pela polícia como uma morte suspeita. Então, são muitos depoimentos, laudos que a polícia ainda aguarda e que vai também investigar, cruzar com as informações para saber se o que aconteceu naquela escada foi um acidente, foi um escorregão, uma fatalidade ou se foi um homicídio, Passaia. A gente sabe que depois de quase duas semanas sumida, desaparecida, a Valéria foi à delegacia e se apresentou pouco antes de ter a prisão decretada e deu a sua versão, Passaia. Importante, porque você falou de um exame que mostrou apenas um ferimento aqui atrás da cabeça da Renata, ok? Só que a Valéria disse lá na delegacia que ela não empurrou, mas que elas tinham brigado, elas estavam discutindo, uma agredindo a outra e que elas caíram juntas. Qual é o problema para ela, para a Valéria, desse exame que você está falando aqui para a gente? Se elas estavam brigando, se elas estavam se batendo, como é que na pele da Renata não tinha nada? É ou não é? A Valéria também foi até o IML e não foi encontrado, não foi encontrado nada. Quem briga? Não fica algum hematoma? Se você está ali discutindo, arranhando, puxando o cabelo, dando soco, não fica alguma coisa? Por mais que seja menor, o exame do IML não encontrou nada senão essa pancada na cabeça. É mais uma suspeita, a gente não pode cravar que ela é assassina, mas é mais uma forte suspeita de que ela foi empurrada, que ela estava bem, o corpo dela não tinha nenhum machucado, senão essa batida atrás da cabeça. A coisa realmente se complica para a Valéria, viu, Armani? É verdade, viu, Passaia? A polícia trata esse caso com muito cuidado, pois a única testemunha dessa queda seria uma criança de 8 anos e por isso tem que ouvir todos os envolvidos. Aliás, o pedido de prisão da Valéria já estava pronto na mesa do delegado, ele me mostrou, viu, Passaia, mas a advogada se antecipou e no mesmo dia que esse pedido seria feito à justiça, ela disse, ok, então eu vou apresentar a minha cliente aí na delegacia para ela dar a versão dela e foi isso que ela fez. Claro que ela entrou com o rosto todo coberto por um capuz, de óculos escuros, isso porque ela mudou radicalmente o visual, viu, Passaia? Segundo os policiais, ela cortou o cabelo bastante curto, teria quase raspado quase todo o cabelo para não ser reconhecida depois desse incidente, pois disse que estava recebendo ameaças de pessoas próximas à Renatinha Nunes, que era madrinha de uma escola de samba na Zona Leste de São Paulo, a Leandro de Itaquera e tinha também muitos seguidores nas redes sociais. Mas o que ela contou nesse depoimento? Ela diz, na verdade, que ela não caiu da escada, a única que caiu foi a Renatinha, que ela, depois de arremessar água, ela confirma que jogou água na Renata, a Renata, a vítima, teria subido a escada para tirar satisfação, nesse momento teria agarrado a gola da Valéria, da blusa, que rasgou quando a Valéria tentou se desvencilhar desse agarrão, inclusive, segundo a Valéria, ficou com marcas das unhas, arranhões no peito causados pela Renata, segundo a Valéria, e foi nesse momento que a blusa rasgou, que a Renata caiu de costas na escada. Essa é a versão que ela contou aos policiais. A polícia sabe que uma outra amiga das duas envolvidas, que estava logo atrás da Renatinha, que teria subido a escada também, estava começando a subir a escada para tentar apartar a confusão, ela também sofreu uma queda quando sofreu o impacto da queda da Renatinha. E ela sofreu lesões leves pelo corpo, foi para o ML, isso foi constatado, mas segundo a polícia, apenas lesões leves. Mas no momento da queda da Renata, ela disse à polícia que não conseguiu visualizar se ela escorregou ou se ela foi empurrada, pois ela estava embaixo, começando a subir a escada e não viu exatamente o que aconteceu lá na parte de cima, onde estavam a Valéria e também a Renatinha. O certo é que a polícia já está com todos os elementos agora a passar, só faltando esse laudo da perícia na escada para marcar a reconstituição simulada dos fatos. Ou seja, vai ter uma simulação nessa escada para saber o que exatamente aconteceu naquele dia, com pessoas que estavam na casa, vizinhos também que teriam visto algo e até mesmo a Valéria, viu, a principal investigada, Passaia.